Freis e fiéis do Santuário Basílica de São Sebastião dos Frades Capuchinhos se reuniram hoje para rezar o terço em celebração aos 26 anos da Rede Vida de Televisão, comemorada em 20 de junho. A oração será exibida no mês de julho, no terço dos santuários. Salve, rainha! Momento de fé, alegria e comunhão. Foi assim que freis e fiéis do Santuário Basílica de São Sebastião dos Frades Capuchinhos, localizado na Tijuca, na zona norte do Rio, definiram o momento de oração do terço em celebração aos 26 anos da Rede Vida de Televisão, como destaca o reitor do Santuário, Frei Jorge Luiz de Oliveira. Muito nos alegra estarmos juntos, porque na verdade nós estamos sempre juntos com a Rede Vida em todos os momentos fortes que nós temos na nossa pastoral, mesmo no correr deste momento tão difícil na história de toda a humanidade em que nós vivemos, mesmo no período em que estivemos com as portas fechadas, apenas as portas físicas, porque jamais as portas do nosso coração. E a Rede Vida, nós estamos sempre juntos no dia a dia, estamos em oração, em comunhão. E assim somos gratos a Deus, juntamente com as equipes, as pastorais daqui do Santuário Basílica de São Sebastião, por essa recordação dos 26 anos da Rede Vida. Ao final da oração do terço, todos cantaram a música Maria de Nazaré, do Padre Zezinho, que foi conduzida por Antônio Medeiros, membro do Ministério de Música. Ele também faz parte do Terço dos Homens, realizado toda terça-feira no Santuário. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Tem um slogan que diz o seguinte, feliz da família, que tem um homem que reza. Saiu já de estudo, e saiu já de estudo na minha vida, na vida da minha família. Poder estar aqui hoje, participando da celebração, rezando este terço, pelos 26 anos da Rede Vida, que é um canal que eu acompanho muito a minha casa, acompanho há muitos anos, desde a fundação da Rede Vida. Então, para mim, é muita alegria no coração. Para o Frei Rafael Fraga, que há três anos atua no Santuário, também foi gratificante poder participar deste momento. Para mim, é uma alegria muito grande estar participando com todos da Rede Vida, neste momento de aniversário, desses 26 anos de evangelização em todo o Brasil. Muita gente acompanha a Rede Vida, através dos terços, dos programas, e isso vai enriquecendo as famílias brasileiras e vai levando aquela palavra de esperança para todos nós. A oração do terço na Igreja dos Capuchinhos, como também é conhecido o Santuário Basílica, será exibida ainda este mês na grade de programação do Canal da Família. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão.